Duas equipes, mas como é um jogo importante, que a gente está buscando uma boa pontuação para terminar bem, para depois ter a vantagem de jogar em casa, eu acho que ele vai com força máxima para esse jogo. O técnico Tite, como todo mundo sabe, não poderá contar com o atacante peruano Paolo Guerreiro, já que foi confirmado que ele está mesmo com dengue. O Guerreiro deve ser substituído pelo Wagner Love, com o Danilo ficando como opção no banco de reservas. Outra novidade deve ser o retorno do lateral esquerdo, o Fábio Santos, recuperado de uma artroscopia no joelho. O Fábio Santos fica à disposição do técnico Tite, podendo entrar aí durante a partida. Lembrando que mais de 31 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, portanto, com certeza, teremos casa cheia na quinta-feira, no jogo que o Fox Sports mostra ao vivo e com exclusividade, Corinthians e São Lourenço, a partir das nove e meia da noite desta quinta-feira, aqui no Fox Sports, a Casa da Libertadores.